Diz aí, você que joga jogos online, jogos online, todo mundo quase joga jogos online, o que você acha da parte do chat dos jogos online? Pra mim, é uma das piores partes de uma experiência de jogo online. Porque geralmente o jogo é divertido pra caramba, você tem seus amigos pra jogar junto, você interage com eles, mas sempre tem aqueles aleatórios que tem aquela toxicidade alta, que fica atrapalhando o seu jogo, que às vezes não sabe jogar e não sabe interagir no chat com você e fica tóxico e fica insuportável o jogo. Eu já sou diferente, eu já tenho um pouco de dificuldade com o chat do jogo. Por exemplo, jogando League of Legends, eu nunca via que o pessoal tava falando comigo no chat, falava, ah, o chat, nossa, eu não vi o chat nesse jogo ainda. Tem desses também. É, tem desses. Tem um amigo meu, o Euro, o Braçoeiro, que ele desativa o chat pra não ter nenhuma distração durante o jogo, tanto negativa quanto positiva. Pro player, né? Sem distrações ali. Só que dentro da comunidade, tanto do LoL, Dota, outros jogos também de outros estilos, cara, você tem o chat e muitas vezes é muito tóxico. Porque as pessoas não sabem conversar online. Isso a gente já vê desde as redes sociais em geral. Por exemplo, o Facebook, você ainda tem a identificação da pessoa, você ainda tem o perfil da pessoa e mesmo assim, são extremamente tóxicas em alguns tipos de assunto. Então, a internet cria um tipo de barreira em que as pessoas, elas perdem os limites de interação social e acabam sendo extremamente ofensivas, sem medo de punições em cima disso. O que é muito prejudicial e no jogo é muito mais forte, porque tem muito menos identificação da pessoa ainda. E agora, agora a parte da notícia. Agora tá surgindo um projeto de lei, onde vai limitar o chat pra pessoas até 14 anos. Então, a criançada não vai poder nem mandar, nem receber mensagens em jogos online. Imagina, quando você era novo, você falava assim, nossa, eu quero fazer 18 anos pra poder dirigir teu carro. Agora o pessoal fala, nossa, eu vou querer ter 14 anos pra poder comentar nos chats dos jogos, cara. Não, mas cara, é um negócio polêmico. Eu ainda não criei uma opinião sobre isso. Mas imagina, a criançada recebendo chat, xingando a mãe, um monte de coisa. É pesado, cara? Então, eu acho que devia ter identificação. Por exemplo, você no chat dos jogos ser linkado com seu Facebook pra saber quem é que tá sendo, sei lá, fazendo um comentário polêmico. Não polêmico, mas algum comentário que tenha algum crime, que isso acontece muito. Algum comentário racista, não sei. Então eu acho que tinha que ter essa identificação sim. O negócio de ser anônimo na internet e falar o que você quiser, eu não concordo, não. Muitos jogos têm feito um gerenciamento de sociedade muito forte pra tentar ter o banimento e ter a punição dessas pessoas. Mas mesmo assim, cara, muita coisa escapa, muita coisa não é reportada e é um negócio muito complicado. Então, de certa forma, cara, é um jeito de proteger essas crianças, né? Estamos falando, esses jovens que estão jogando que a gente não sabe que tipo de informação eles estão recebendo. Mas eu não tenho uma opinião formada se eu ainda sou a favor ou contra esse tipo de lei. O que vocês acham? Escrevam nos comentários. É, pelo menos o pessoal não vai poder falar assim, é, você deve ter 12 anos, porque não vai ter 12 anos, né? É, se o cara tiver 12 anos ele nem responde, né? Game over.